O governador Rafael Fontelli sancionou a lei que reajusta o salário dos servidores públicos de Teresina, o reajuste acima de 5% para conversar sobre esse assunto. Agora não? Ah, tá certo, a gente já tá aqui recebendo no estúdio, só organizando aqui o nosso entrevistado de hoje, que é o secretário de administração do estado do Piauí. Agora sim, vou chamar aqui a câmera aberta para falar com o nosso entrevistado de hoje, Samuel Nascimento. Boa tarde, secretário. Bem-vindo à bancada Piauí. Muito obrigado, boa tarde, Sayuri, boa tarde, Beatriz. É um prazer participar aqui deste programa que tem uma bela audiência. Secretário, a gente acompanhou toda a negociação que chegou até esse percentual de 5,35%, é isso, né? Então é um valor que é acima da inflação e me chamou bastante atenção que houve essa negociação de que seja o mesmo percentual de reajuste para esse ano, 25 e 26. Esse foi acordo feito com as categorias. Na verdade, é importante que a gente deixe claro o que significa esse anúncio feito pelo governador Rafael Fonteles. A negociação com os servidores, ela tem se dado num amplo fórum de debate que é a mesa permanente estadual de negociação com os servidores. Essa mesa permanente, ela permite que a gente possa discutir não só a política de reajuste, mas também todas as outras necessárias alterações e medidas que sejam necessárias para que a carreira do servidor público, de fato, esteja à altura do serviço que é prestado à sociedade piauiense e que o governo tem se empenhado cada dia mais de intensificar as melhorias na prestação dos serviços à população. Então, a gente abriu o ano, como dito pelo governador Rafael, instalando pouquíssimos estados, três estados só hoje no país, tem uma mesa como essa de negociação e o governo federal também tem. A gente chamou mais de 40 entidades que representam os servidores públicos estaduais e lá já de início, inclusive foi uma proposta dos próprios servidores, a gente iniciou pela pauta do reajuste, mas outras pautas também devem ter avanços importantes este ano. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo à bancada Piauí. A minha pergunta é sobre como foi essa negociação, como que as classes representativas receberam, a partir de quando já vai passar a valer o reajuste para os servidores também? Certo, olha só, os servidores públicos na primeira reunião, dia 18 de janeiro deste ano, já apresentaram um cálculo que eles fizeram, as categorias na sua maioria, procurando reaver perdas inflacionárias dos últimos anos. E a equipe econômica do governo se reuniu para fazer o debate sobre essa proposta apresentada pelos servidores e a gente fez dois encontros amplos com os representantes dos sindicatos e uma reunião restrita para debater tecnicamente os limites para essas alterações. E a gente não chegou, não é uma mesa que chega num consenso absoluto, mas a gente com muita transparência, a gente consegue colocar para o servidor as reais condições financeiras do Estado e a gente conseguiu então, com essa proposta, fazer algo também que é uma novidade também, é você apresentar para a Assembleia Legislativa, o governador Rafael Fonteles mandou um projeto de lei já prevendo três aumentos num período de dois anos. Quer dizer, então ele já previu que em maio, que você perguntou a partir de quando, maio de 2024, todos os servidores ativos e inativos terão o seu salário reajustado em 5,35%, que é acima da inflação no IPCA 2023 de 4,62% e já em 2025, em maio também, mais 5,35% e em maio de 2026, mais 5,35%. Então a expectativa é que a gente com isso consiga recuperar, garantir a recuperação anual do poder de compra do servidor público do nosso Estado do Piauí. Em relação ao... Secretário... Ah, desculpa, saiu. Pode ir. Servidores inativos. O senhor falou, quer dizer que esse mesmo percentual para aposentados e pensionistas, isso, né? Isso, porque na verdade os servidores que estão hoje aposentados, que a gente chama de inativos, são servidores que não estão no exercício lá no front, mas que já serviram muito por décadas à população piauiense, eles ocupam cargos, ocuparam cargos que têm o seu similar em atividade. Então o mesmo reajuste que é dado na folha de pagamento dos servidores em atividade também é aplicado aos servidores aposentados. A gente recebe muita pergunta também em relação ao piso salarial do magistério. Eu queria saber o que ficou definido depois dessas negociações. Bem, o piso salarial do professor da nossa educação estadual tem sido tratado sempre pelo governador com a máxima agilidade. Sempre que tem uma mudança no piso dado nacionalmente, quer dizer, é um indicador nacional que faz o reajuste do piso salarial, o governador garante a aplicação na folha de pagamento dos professores e já foi aplicado já em 2024. Então você não fazia parte dessa negociação do reajuste. Então além do piso, terá um impacto também na folha dos professores com esse aumento. Então na prática, dois reajustes dos profissionais da educação nesse ano de 2024. Secretário, nessas negociações que aconteceram com várias categorias, além do reajuste, também teve pontos relacionados à carreira, progressão, plano de cargos de determinadas carreiras. Como é que ficou acertado isso? Educação, saúde? De fato, como eu iniciei falando, essa mesa de negociação, ela busca dar uma visão ampla das condições de trabalho dos servidores e buscar políticas e medidas que de fato valorizem o trabalho dos nossos servidores. E dentre eles é o reconhecimento do serviço prestado através dos processos de progressão e promoção. Então o servidor, quando ele assume um cargo público, ele assume uma perspectiva de evoluir na carreira. Então ele começa num nível inicial e assim ele vai, por tempo de serviço, por merecimento, por avaliação de desempenho, ele vai galgando estágios superiores na sua carreira. E quando ele ingressa com esse processo na administração pública, para ter reconhecido esse direito à progressão, esse processo acaba se acumulando durante alguns meses e você acabou, por exemplo, na saúde, tendo milhares de processos acumulados e a gente conseguiu fazer um levantamento, um cálculo do impacto que seria a aplicação total disso e o governador também autorizou, o governador Rafael determinou que a equipe econômica conseguisse fazer um ajuste nas contas e em maio deste ano, além do reajuste linear e geral para todos os servidores, nós também faremos a implantação de todos os processos de promoções e progressões de todas as carreiras que já estão aprovadas pela Comissão Permanente de Avaliação. Secretário, queria mudar um pouco a pauta e falar sobre regularização fundiária, sobre a entrega de registros de imóveis, que a gente sabe que a população sempre demanda muito, o que é que tem sido feito até agora, se o senhor já tem um quantitativo, um levantamento de quantos registros já foram entregues e quanto, por exemplo, ainda falta, se vocês têm noção da proporção disso. Olha, Beatriz, realmente a pauta da regularização fundiária é uma pauta muito profunda de dignidade, da pessoa humana, porque tem a ver com, na grande maioria das vezes, a gente fala de regularização fundiária, mas a gente está falando da regularização da moradia das famílias. Então, o que a gente mudou a realidade no último ano foi com a criação de um novo instituto jurídico chamado Regularização Fundiária Urbana Específica. Isso foi aprovado numa lei estadual, o governo mandou para a Assembleia Legislativa, o governador Rafael Fonteles tinha uma cobrança muito forte em cima dos seus assessores, para que fosse dada uma solução definitiva para as pessoas, famílias que moram em imóveis, em terrenos, em áreas que estavam registradas no cartório em nome do Estado. E o governador disse, olha, nada mais correto da nossa parte do que reconhecer definitivamente a transferência desse bem para essas famílias que já estão lá há décadas sem nenhuma contestação, residindo e assegurando o direito de moradia das suas famílias. Então, só desculpa minha ignorância, esse instrumento foi criado exatamente para contemplar esse grupo de pessoas. Exatamente, a gente criou um instrumento aqui no Estado, que é o único no Brasil, em parceria, em uma discussão muito próxima com o Poder Judiciário, porque no fim, aquele documento que as pessoas recebem, o registro imobiliário, ele é um documento registrado no cartório, que é administrado pelo Tribunal de Justiça. Então, o registro de imóvel que está lá no cartório precisava, para que ele se consolidasse e entregasse às famílias, precisava de que o Tribunal de Justiça, através da assessoria especial da presidência, que é o doutor Leonardo, que está lá assessorando o desembargador do ILO, atual presidente do Tribunal de Justiça, tivesse a compreensão da importância desse projeto. E a gente conseguiu, com isso, então, lançar o chamado ProUrbi, que é esse grande programa de regularização dessas moradias, com o objetivo de regularizar 50 mil famílias em Teresina e, pelo menos, mais 10 mil famílias em Parnaíba. A gente tem essa perspectiva de chegar a essa meta até o final do ano e a gente já alcançou, em pouco mais de 60 dias, 10 mil moradias regularizadas em Teresina. Então, isso é algo histórico que está ficando, é mais uma conquista que o governador Rafael Fonteles deixa para a população, que é, depois de três, quatro décadas, reconhecer a titularidade da moradia dessas pessoas. Secretário, para encerrar nosso papo, abri aqui para a nossa audiência, que manda sempre perguntas e algumas reclamações em relação ao percentual que foi acordado. O soldado Lorival, me parece que ele já está reformado, que ele falou que acaba não cobrindo já outros descontos que já foram incluídos no contra-cheque dos inativos. O que o senhor tem que falar para o Lorival e para as outras pessoas que reclamaram o respeito do percentual? Então, provavelmente o Lorival está se referindo à reforma previdenciária, que alterou algumas regras de aposentadoria e ele provavelmente deve estar se referindo a que esse aumento não corresponde à contribuição previdenciária que tem incidido no contra-cheque dele. Então, de fato, a política de reajuste salarial anual, ela visa ganhar, combater os prejuízos causados pela inflação. Então, todo ano se faz um balanço econômico dessa perda da capacidade de consumo, que a inflação corrói a capacidade de compra daquele valor da moeda nacional e o reajuste anual linear tem esse objetivo de combater a perda salarial dos servidores. Quanto à previdência, é uma outra norma específica, que a gente entende que realmente o servidor se sente prejudicado com as mudanças, mas é de fato algo que veio da regulamentação nacional. Foi feita uma reforma da previdência a nível constitucional, inclusive, que não é uma medida de política pública. Então, o reajuste é uma medida que nós podemos fazer, mas quanto às contribuições previdenciárias, de fato, é uma mudança realmente que é muito maior e de nível nacional. Secretário, obrigada pelos esclarecimentos. Até a próxima. Foi um prazer estar com vocês aqui na Pancada Piauí. Até a próxima. Tchau.